Se Deus puxar da tomada, não canta, não prega, não faz mais nada Tem gente que pensa que faz acontece, é tudo pela graça, ninguém merece Se Deus puxar da tomada, não canta, não prega, não faz mais nada Tem gente que pensa que faz acontece, é tudo pela graça, ninguém merece Aqui não é lugar de passear, neste lugar é santo, é lugar de adorar Aqui nas sopes, você tem graça de diversão, neste lugar é santo, é casa de oração É casa, é casa, é casa de oração É casa de oração, é casa, é casa, é casa de oração Neste lugar é santo, é casa de oração E pra você...